Olá, sejam muito bem-vindos ao É o Assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Hoje eu vim falar com vocês sobre Marcos Mion. E com seu caldeirão tem sido amplamente elogiado por público, crítica, anunciante. Tanto que por isso ele foi anunciado na grade da TV Globo oficialmente no Caldeirão em 2022. O que nós vamos falar agora é sobre uma matéria da jornalista Carla Bittencourt, da coluna O Melhor da TV, sobre ele. A matéria se chama Marcos Mion se tornou substituto natural de Luciano Huck. Isso é muito curioso, já que Marcos Mion está trabalhando dentro da TV Globo há menos de três meses. Ela destaca que pelo apelo do público, a Globo renovou Marcos Mion para mais uma temporada na frente do Caldeirão em 2022. E que há uma necessidade de se pensar num substituto de Luciano Huck. Não necessariamente com relação a ele estar na Berlinda. Apesar do Domingão não ter tido uma originalidade, uma cara própria, uma identidade diferente do antigo Caldeirão. Mas ao mesmo tempo que não se tem essa identidade, o Luciano Huck é lida de audiência, tem um grande faturamento. E querendo ou não, ele tem um grande número de fãs. Mas, assim como qualquer grande empresa, é necessário pensar em substituições em qualquer situação. Da mesma forma que, por exemplo, o Luciano Huck era sucessor natural de Fausto Silva, alguém precisa pensar nesse papel. Tiago Leifert saiu e ele era um substituto natural de Luciano Huck. Só que com a saída dele, precisamos de um novo. Entendeu? A Globo sofreu com isso ao ter um substituto para o próprio Big Brother. Não se tinha um substituto natural do Big Brother antes da saída de Tiago Leifert da Rede Globo. Que teve que correr e encontrou o Tadeu Schmidt para cobrir. Hoje, segundo o que ela própria fala, abre aspas, não há nome mais forte na emissora do momento para ser substituto de Luciano Huck do que Marcos Mion. O apresentador virou praticamente uma unanimidade entre os telespectadores da Globo. O carisma e o talento são tantos que parece que ele apresenta o Caldeirão desde sempre. Ele conseguiu dar sua cara para a atração com novidades e agradou em cheio a direção e a crítica. Está com tudo e não está prosa. Por tudo isso, era inevitável que a emissora apontasse ainda mais as fichas no artista, que é a maior estrela da casa atualmente. E como tal, está pronto para assumir qualquer desafio que cair no seu colo. E isso é verdade. Seja ele na Globo, na Record ou na MTV, Marcos Mion é um apresentador que sempre se mostrou muito versátil. Apresentando programas musicais, a realities mais soltos como A Fazenda, como mais complexos como A Casa. Programas voltados ao mundo da música, como ele fazia na MTV através do Supernova. Com uma análise minuciosa de clipes e um programa falando qualquer coisa, como o Descarga MTV. Ele sempre foi um apresentador muito versátil e eu acho que ele continuará se destacando. Você, o que você acha sobre isso? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da televisão. Lembre-se, temos live toda quinta-feira às 9h30 da noite. É isso e até já.